Salve, salve pessoal, tudo suave com vocês? Foi o bolsonarista tá não papai, tava muito doido meu filho, tá ligado Flávio Dino? Ele deu os papos que vai voltar agora quando o Senado reabrir, que ele vai exercer o cargo dele de senador até ter que sair pra tomar posse no STF, ou seja, a gente vai ter uma semaninha ou um pouco mais em Braipá de Dino aterrorizando os bolsonaristas lá no Senado Ei Dino, eu quero ouvir tu lá na tribuna, aloprando na de Eduardo Girão, alopra lá pra nós, saca? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou da cerimônia de posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski O presidente Lula e outras autoridades dos três poderes também estavam presentes Lewandowski assume o cargo após a exoneração de Flávio Dino, que será ministro do Supremo Tribunal Federal depois do dia 22 de fevereiro Enquanto não é empossado, Dino vai exercer o mandato de senador pelo PSB do Maranhão O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, destacou a atuação de Flávio Dino nos ataques do dia 8 de janeiro e no período de um ano à frente do Ministério da Justiça O ministro Flávio Dino tem um papel pra história do Brasil, não é só pra nós não Tem um papel pra história do Brasil, como governador do Maranhão, na sequência, como senador eleito Na sequência disso, como ministro da Justiça O papel que ele cumpre não é pra mim ou pro governo O papel que ele cumpre será inscrito nos livros da história nacional Flávio Dino tem como primeira suplente Ana Paula Lobato Que volta a ocupar a cadeira no Senado de forma definitiva com a renúncia de Dino para se tornar ministro do STF Eu gosto dessa bicha aí de Ana Paula, tá ligado ou não? Eu só acho que ela não fala muito bem, pá, não tem... Como é que eu posso dizer? A oratória e pá, tá ligado que os políticos têm Mas eu, pelo menos os votos, as falas dela é tudo favorável Eu, mas o que? 22 menos 5, 17 Aí tem 17 dias de Naloprano lá com os bolsonaristas E além disso, você está ligado, né mano? Que o senador bolsonarista foi todo lá vipar pra reclamar com o Pacheco das ações de Xandão Saca aí no que aconteceu, que o Pacheco deu ideia pra Xandão O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal Um pedido de informações sobre o inquérito que apura a suspeita de monitoramento ilegal de autoridades Pela BIM, Agência Brasileira de Inteligência No ofício, o Pacheco pede ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito Que encaminhe a lista de senadores e deputados que teriam sido espionados pela BIM no governo passado O senador bolsonarista, tudo de férias e pá, tá ligado não? Aí pegou, foi pro trabalho, pra poder falar com o Pacheco Pra falar, ei meu irmão, fala lá com o Xandão e pá, que o bagulho tá doido Ele tá perseguindo nós e mumumu, pula lá, mumumu pra cá Aí quando vê quem não, Pacheco e tão Aí uma cartinha aqui, Pacheco manda pra Alexandre de Moraes Essa ideia dessa investigação Eles estavam investigando quem daqui Conta aí pra nós O presidente do Senado diz no ofício que os fatos apontados até agora São de extrema gravidade, porque envolvem servidores públicos E a utilização indevida do sistema de inteligência da BIM Ele ressalta que as ações, se confirmadas, constituem uma grave violação dos direitos E garantias individuais assegurados pela Constituição E também uma afronta às prerrogativas parlamentares Especialmente quanto à garantia de livre exercício do mandato E do sigilo de suas fontes E muito provável que Pacheco tá no meio dessa lista aí, viu papai? Porque tá ligado quando logo Pacheco assumiu Bolsonaro, a galera tá aqui com o Bolsonaro nesse golpe, né? Aí Bolsonaro pra fazer uma graça pra galera que vota nele O que é que ele fez? Ele entrou no Senado com pedido de impeachment Da galera lá do STF E ficou jogando a responsa nas costas de Pacheco E começou a detonar Pacheco na internet, tá ligado? Ih, meu velho, o bolsonarismo vai pegar Ih, bomba Além da identificação de senadores e deputados Alvos de espionagem ilegal No ofício, o presidente Rodrigo Pacheco Pede informações sobre o procedimento adotado E o conteúdo do material sobre os parlamentares Para que o Congresso possa tomar medidas institucionais E não acaba por aí não, meu velho O Lula também tirou o maior braba lá no discurso Na abertura dos trabalhos do judiciário Citou até uma frase de Eduardo Bolsonaro Ei, meu velho, se ele citou o nome de Eduardo Bolsonaro Tem que investigar, porque ele não tem que punir, né? Os incentivadores de Ibraipá E aquele negócio lá de saudade de cá Vou assistir, vou assistir o que o Lula disse Vocês sentiram na pele o peso do ódio que se abateu sobre o Brasil nesses últimos anos Sofreram perseguições, ofensas, campanhas de difamação e até mesmo ameaças de morte Inclusive contra seus parentes Mas vocês não estavam sozinhos As demais instituições e os democratas deste país estiveram Estarão sempre ao lado de vocês Juntos, enfrentamos uma ameaça que conhecíamos Apenas das páginas mais trágicas da história da humanidade O fascismo Diziam que para fechar o Supremo Tribunal Federal Bastaria um cabo e um soldado Pois vieram milhares de golpistas Armados de paus, pedras, barras de ferro e muito ódio E não fecharam nem o Supremo Nem o Congresso Nem a Presidente da República Pelo contrário As instituições e a própria democracia saíram fortalecidas da tentativa de golpe Senhoras e senhores Há um ano Ainda eram visíveis nesta casa as marcas da destruição deixadas pelos atos terroristas Hoje celebramos a restauração da harmonia entre as instituições e do respeito à democracia O Supremo Tribunal Federal segue cumprindo o seu dever Punindo os executores, financiadores, autores intelectuais e autoridades envolvidas no atentado contra o regime democrático Os que atacam o judiciário se julgam acima de tudo e de todos Tentam a todo custo deslegitimar e constranger os responsáveis pelo cumprimento da lei Com o claro objetivo de escapar impunes Quem ama e defende a democracia não pode perder de vista a importância da independência do judiciário A relação entre os três poderes deve ser pautada pelo equilíbrio O sistema de freios e contrapesos foi criado para que nenhum poder se sobreponha sobre o outro Tá chegando tua hora, Bolsonaro Vai ficar nas quatro linhas lá da papuda do Bangu, sem pano E vai levar os filhos e mais uma renca, tomara que os pastores também vão se embora Esses falsos pastores, tá ligado ou não? E na moral, na moral, agora é só se divertir com o fim do bolsonarismo Eles vão dar xilique, vão se debater, vão espernear, vão inventar mentira Mas vai ter pano não, papai Vai ser sem pano E se alguém tentar passar pano O pano vai raigar, pirraia E a quem assistiu até aqui, eu peço que inscreva-se no canal Deixa comentário Não sabe o que comentar, comentava assim Sem anistia, eu autorizo a lei ser cumprida Tá ligado ou não? Só pra ajudar no engajamento e o vídeo chegar mais longe Tamo junto, rapaziada Se não deixa o like, deixa lá pra nós, por favor Até a próxima Aqui é fogo no gado, papai Inscreva-se, curta e compartilhe E se possível, manda um pix Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu Até a próxima E se possível, manda um abraço Tchau, tchau 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 Tchau, tchau